Olha, Débora Seco. Débora Seco apareceu diferente. Os fãs não pararam de falar na mudança de visual da atriz. O que ela mudou, Fabiolinha? Ela mudou os dentes. Os dentes. E por que ela está irritada? Então, ela não gostou das críticas, ela respondeu para o povo. Ela mudou totalmente os dentes, ficaram brancos demais. Mas, exagerou aí, ninguém gostou. Falaram que ela ficou a cara do quem humano. Mas que é isso? Já tem até meme aí que a gente vai mostrar. Olha lá, ó. Olha, ela e o quem humano. Separados no nascimento, o pessoal ficou falando. Disseram que ela deveria processar o dentista. Teve um que falou o seguinte, ó. Igual, olha, está igual quando eu botava dente de vampiro no Halloween. Meu Deus. Aquele dente branquinho que a gente colocava, né? Como fantasia. E aí é o seguinte, ela mandou as pessoas se preocuparem com a própria vida. Diz que está feliz com os novos dentes. Ô, Fabiola, peraí. Ela já era bonita. É verdade. Ela já tinha os dentes bonitos. Não precisava, né? E ela resolveu mudar. Dá uma olhada, não é sério. Ela é bonita, ela continua bonita. Mas ela exagerou. Está artificial demais. Mas deixa eu sair em defesa do dentista aqui. O dentista te dá as opções, você escolhe. Isso, é verdade. O dentista chega e fala, tem lá um monte de cores. O dentista fala, olha, essa cor aqui não vai combinar com você. É branco demais. Mas tem gente, eu sei que um dentista uma vez me contou, que tem gente que fala, não, eu quero assim mesmo. Não, não vai combinar, vai ficar branco demais. Mas eu quero. Aí o dentista não pode impedir. É, o dela ficou realmente muito branquinho. Ah, e tem um problema dela também do cabelo, né? Ela atingiu o cabelo bem claro. E ficou mesmo a cara do que eu mando lá. Não, mas se o cabelo fosse escuro, ia realçar ainda mais. Agora quer ver o posto que ela... Ai, que susto! Olha isso! Mas então, olha só, esse vídeo, Gotina, ela fez, fingindo que estava tirando onda. Já vamos mostrar o vídeo. E no texto ali, ela colocou, julguem mais, julguem mesmo, só que não. Que bom terem me escolhido para bode expiatório em um dia, momento em que estou bem. Há dias que dói, existem pessoas mais sensíveis que eu para esse tipo de brincadeira, entre aspas. Reflitamos todos sobre nosso olhar para o outro. Ah, sobre os meus dentes? Estou bem feliz com eles. E não é isso que importa? Agora, tem um vídeo que ela fez, que é isso que a gente vai mostrar agora. E esse dente aí, esquisito, foi ela mesmo que me colocou. Mas dá para ver bem os dentes, está tudo certinho agora, né? Está limpinho. Está tudo bonitinho. É legal que fica parecendo, é igual dentadura mesmo, né? É. Vamos ver. Para todos vocês que estão incomodados com os meus dentinhos, eu só tenho uma coisa a dizer. Se preocupem com a vida de vocês, que eu estou bem feliz com eles. É, aí ela tentou ser bem humorada. Agora vem cá. Ela tentou ser bem humorada no vídeo, mas no texto ela se vê como ela ficou brava. Ela está parecida com quem é humano, viu? Eu também achei. Aqui para com. Então, assim, é linda. E é tão bonita. Olha lá, olha lá. Dá uma olhada. Ela é linda, mas ela está a cara do meu humano. Igualzinho, é igual. Está mesmo. Quem é humano, quem é humano, quem é humano. Uma mulher linda. O que foi, Judite? Olha, os dentes ficaram muito bons. Eu achei que ficou muito claro. Muito branco. Mas ficou bom. Olha só. Está bonita. E ela vai cantar. É quem é humano. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.